A constituição deste grupo de guerreiros da floresta surgiu em 2014. A gente foi participar de um encontro lá na terra indígena governador, no Skrikati, e eu vi que em alguns territórios estava havendo a organização das mulheres. Então, quando a gente retornou com esse objetivo também de formalizar uma organização das mulheres indígenas em defesa, não só da proteção territorial, mas como a contra-violência, os empoderamentos das mulheres hoje, que é muito importante hoje nos territórios. E daí a gente foi pensando e a gente conversou muito para que isso desse certo e deu certo. A ação que eu faço das guerreiras, nós andemos nas reuniões em torno, conversando com o povoado sobre demarcação e sobre caçador. Nós defendemos a área porque não é por causa de nós, é por causa dos nossos filhos, dos nossos netos. Cada família tem neto, tem filha e nós não queremos acabar com nossa mata. Estou nesse trabalho de proteção territorial junto com os guardiões há cinco anos, junto com os guardiões. Para a gente é muito gratificante ter essa participação de proteção territorial junto com os guardiões. Em 2014 a gente já vi um trabalho. Para mim, que já acompanhei muitos guardiões também, já fui já em, como é que diz, a gente já participou de muito monitoramento da terra junto com os guardiões. Eu já fui em mais de três missões, cinco missões com os guardiões. E é muito bom a gente participar, estar ali e ver como é a luta do território, pelo território. Porque, como a gente diz, a gente vai para a luta pelo território. Porque a gente quer ver nosso território livre, sem invasão, sem ser agredido pelo branco. Eu faço parte das Guerreiras da Floresta, faz três anos que eu estou nesse grupo. Sempre andei junto também com os guardiões durante esses três anos. Passo 20 dias na mata junto com eles. Hoje nós, juventude, temos que estar cada dia mais fortalecidas. Com o governo que está vindo aí hoje, a gente tem que se fortalecer cada vez mais na questão do nosso território. Nós, enquanto mulher, enquanto guerreira, temos que estar cada vez mais fortalecidas, caçando meios para poder defender o nosso território junto com os guardiões. Para mim, o território é minha vida, minha mãe. Hoje eu defendo dele para tudo. Hoje eu dou, se possível, minha vida para defender ele. Porque hoje eu tenho o meu filho, que no futuro vai precisar dele, para a gente manter também a nossa cultura. Então, hoje eu estou firme e forte na questão de proteção territorial. Eu sou uma das coordenadoras da Guerreira da Floresta. Hoje o objetivo das Guerreiras é estar junto na luta com os guardiões, com o cacique e com a comunidade, envolvendo tudo que elas podem estar envolvidas dentro da nossa comunidade, tanto aqui dentro como fora. A gente combate a entrada de madeireiro, de caçador, em tudo de ilícito que tem dentro da terra. Aqui na terra indígena Caru tem vários lugares, então tem vários pontos de entrada para madeireiro, caçador, tirador de estaca. Então, a gente tem um apoio, como antigamente não tinha, agora já tem, apoio ao transporte, à alimentação, que a gente conseguiu com muita luta e com muito esforço. No mês de novembro do ano passado, passei 20 dias fora. Eu me senti triste por uma parte que eu deixei meus filhos em casa, né? Mas por uma parte, me senti feliz que eu estava vazando o escondião na mata, protegendo o nosso território, né? Os que mais são frequentes são caçadores e madeireiros. Até que agora está por menos, mas como sempre são teimosos, eles continuam sempre tirando madeira ilegal. Nós somos fortes, nós somos fortes em desistir e nós vamos ficar sempre nessa luta. A gente está nessa luta sempre defendendo todo mundo só por um objetivo só, entendeu? E nós lutamos para defender o que é nosso, porque hoje nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos, né? Principalmente com o governo que está vindo hoje pela frente, né? A gente não sabe quais são as leis que eles estão trazendo aí para a gente, né? Então é lutar mesmo e defender cunhas e dentes, né? O nosso território, porque a gente sempre lutou junto, né? A gente sempre abraçou a causa junto e nós vamos continuar sempre lutando, porque nós somos guerreiros e nós não desistimos nunca da luta. A gente sempre te ama e não desistimos nunca da luta, né? A gente sempre se tornou depois, né? E aí E aí E aí E aí E aí